Novas esperanças no vídeo de hoje um texto escrito pelo pastor João Pereira de Andrade Silva publicado no jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1977 Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro se inscreva no canal e siga nossas redes sociais O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la Ejado de desenganos, o ano de 1976 acaba de ser inscrito nos anais do passado É a corrida inexorável do tempo A humanidade coloca o pé no primeiro degrau do ano de 1977 1976, como o dia que se chama hoje passou como um lampejo entre dois infinitos A própria vida do homem é um pequenino parênteses que assinala o ontem que passou e o amanhã sempre inatingível Na transitoriedade desafiadora dos propósitos humanos prevalece somente a eterna presença do ser eterno lembrando ao homem que o Criador, e somente ele, é imutável Extinguiu-se o ano de 1976 Foram doze meses vividos, todos sob expectativas, revoluções, guerras e rumores de guerras como um início já da angústia das nações prevista pelo Senhor Jesus Cristo no sermão escatológico Nas preocupações do dia a dia sobressai, inconfundível, o gemido dos povos E sucede assim porque os estadistas vaidosos e indiferentes às diretrizes maiores do supremo condutor dos homens Ouvidam o poder daquele Jesus Cristo que não foi estadista E fundou as mais sólidas instituições da sociedade Que não cursou faculdades do humano saber E explicou os princípios básicos de toda a lei Sim, porque acima de tudo interpretou a lei do Espírito Deixando o lado supérfluo do Espírito da lei Que 1977 possa satisfazer anseios Obesconços nos corações sofridos Que seja o ano de reencontro com Deus Que os homens enganados por conceitos de filosofias vãs Que banem a Deus das almas Procurem o manancial da água da vida A palavra de Deus Homens de todos os níveis sociais Olham o iniciar do ano novo Como uma alvorada feliz Vislumbrante de dias melhores É esperança que se renova nos Espíritos mortificados E desiludidos Por não haverem alcançado no ano que passou Os desideratos individuais e coletivos Mas o somatório de desenganos pode continuar Porque o homem imediatista relegou as coisas do Espírito Que o ano novo, repitamos, possa satisfazer anseios de paz e de liberdade Que no transcurso dos doze meses iniciados neste janeiro de 1977 Os homens voltem a atenção às coisas imperecíveis da vida eterna Que todos procurem o alicerce da fé Não dessa fé vulgar, sem significação Mas aquela que é firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que se não vêm Que em 1977 possa ser registrado no calendário da história Como o ano marcado por realizações fecundas Por transformações espirituais e sociais Que assinalem início de era nova para a humanidade Que seja também o ano de abandono de propósitos maus sãos E seja estabelecida, sem hipocrisia, a bem-querência entre os povos No plano da Igreja de Deus Seja o ano assinalado pelo avanço da obra missionária Que leve o Evangelho de poder a povos Até agora ainda não alcançados pela maravilhosa salvação em Jesus Cristo Que os cristãos verdadeiros que pregam o Evangelho de Cristo vivo e poderoso Possam dedicar mais esforços, mais consagração E se necessário, maior sacrifício Bem-vindo 1977 Música Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade Segunda carta aos Coríntios 13 e 8 Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha Compartilhe e ative o sininho para receber do Youtube as notificações dos novos vídeos